E aí, quinta-feira, dia perfeito pra você também dar aquele, né, passo fora da dieta inspirado na nossa hora da sobremesa. Quem não, quem? Então vamos lá, porque hoje tem uma receita muito simples e deliciosa, que satisfaz aquele desejo, ó, por um sorvete sem estresse das versões tradicionais. Cheias de gordura, hidronizada, acho que pensei que o Juninho nem entrou, não, gente, açúcar e estabilizantes. A boa notícia é que há opções de sorvete saudáveis que são muito fáceis e rápidos de se preparar em casa, tá? Uma dessas receitas, sorvete fit, e a chefe Priscila Costa que vai nos ensinar. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Jac, é a nossa hora da sobremesa de hoje. Eu tenho um delicioso sorvete fit, além de ser prático, rápido, os ingredientes já com preço bem acessíveis. Eu tenho certeza que você tem em casa. Então, vamos lá ao passo a passo? Pra iniciar a receita, a gente corta a banana assim, em rodelas. Essas bananas estão bem maduras, mas, porém, não passadas. Tenha esse cuidado pra não colocar a banana muito passada. Em seguida, eu coloco assim no saquinho. Esse aqui é de 500 gramas. Coloca a banana assim. E levo pra congelar. Gente, vocês viram como eu fiz com a banana? Coloquei no saquinho, já retirei, tá aqui congelada. Para iniciar a receita, é preciso fazer esse processo do congelamento. E, em seguida, no mix ou no liquidificador. Assim, eu tenho aqui esse mix pequeno, mas tem um maiorzinho também, que ele é bem conhecido, o outro. Você pode fazer o mesmo processo. Eu vou dar início com a banana. A banana será a nossa base. Se você for fazer outro tipo de sorvete, também pode fazer com a banana. Faz a banana e depois você coloca chocolate em pó, cacau, como você quiser. Esse aqui eu vou fazer de morango. Então, eu vou fazer a banana e vou colocar no morango. Vou bater primeiro aqui a banana, bem gelada. E agora, em seguida, eu vou adicionar o morango. Coloca bem congelado. E coloca mel a gosto. Caso não queira, a banana já é o suficiente. E aqui eu vou colocar um pouquinho, porque eu gosto bem docinho. E agora eu vou bater mais um pouco. E agora eu vou bater mais um pouco. Aqui já batemos a nossa base do sorvete. Agora eu vou colocar aqui em uma travessa. Olha só esse sorvete que lindo. Bem saboroso ele fica. E bem natural, é isso? Gente, essa parte agora é opcional, ok? Aqui eu tenho a geleia de morango, que foi feita com xilitol e morangos. Eu cortei o morango em rodelas, coloquei o xilitol e deixei reduzir. Sem água. Ela virou essa geleia aqui linda. Então, eu posso adicionar essa geleia. Aqui eu tenho também pedaço de chocolate, pode ser pedaço de chocolate 70%. Aqui eu tenho já a gota de chocolate 70%. E também bem natural. E se você quiser também um sorvete crocante, você pode colocar a granola. Olha só, aqui eu envolvi a geleia de morango no sorvete. E aqui eu coloquei também um pouquinho de gota de chocolate. Gente, olha aqui o nosso sorvete delicioso. Pra você que tem intolerância à lactose, nesse calosão, quer se refrescar. Então, segue lá a receita passo a passo, que eu tenho certeza que dará certo. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!